Olá, meninas! Estamos aqui no maior congresso do mundo. Por quê? Porque o setor magistral é no Brasil. Outros países não têm o nosso setor assim tão desenvolvido. Então, a gente está no maior congresso do mundo e a gente vai falar sobre uma base cremosa, que eu amo ela, só uso ela na minha farmácia e nada melhor do que quem trabalha com ela para falar dos benefícios dessa máscara. Bom, eu sou o Matheus, sou da BioVital, faço parte da pesquisa de desenvolvimento da empresa. E sobre o óleo vem mil, ele é uma cera autoemulsionante derivada e extraída da oliva. O interessante dela é que, pelo efeito de emulsão e também por causa da cadeia graxa da cera, do óleo da oliva, que é muito parecida com alguns óleos da nossa pele, ele estimula a estrutura biomimética da pele, aumentando a permeabilidade de ativos por causa dessa estrutura que imita o que a gente já tem no corpo. Olha que interessante, meninas! Ele está explicando que a estrutura química dessa base, ela não é química, tá, gente? Mas a estrutura molecular dela, que é uma base natural, ela combina com a nossa estrutura da nossa pele. Então vai ter uma afinidade. E essa afinidade faz tudo que é colocado nessa base melhor assimilado. É isso? Isso mesmo. É ter uma facilidade da penetração desses ativos dentro de qualquer formulação que contenha o óleo vem mil. Olha que bacana! E essa cera, quando eu comprei, o que me interessou é porque ela é orgânica e ela é certificada. É isso mesmo? Exatamente. Extraída da oliva, das azeitonas mesmo. Então ela é natural, vegetal e, como eu disse, realmente bem compatível com a pele. Gente, a pele da gente, ela vai gostar do que é natural. Porque quanto mais natural, mais parecido com a nossa pele. Então é por isso que na minha farmácia eu só uso óleo vem mil. Pra tudo. É uma base um pouco mais cara. Por isso que eu não trabalho com preço. Eu trabalho com valor. As pessoas falam, ah, mas a Daliça é cara. Por que que é cara? Porque eu compro com tudo que é melhor. Inclusive tem pessoas que usam só um pouquinho dela na base. Eu não. Eu uso a concentração máxima dela. Eu quero o resultado. E ela sozinha, gente, é tão boa que até dermatite melhora com ela. Ela não é para dermatite. Ela é um cosmético. Mas ela é tão sensacional que clientes que têm dermatite só desala, já acalma e desaparece. Sabia, Matheus? É isso aí. Bom, meninas, então eu vou agradecer muito aqui a BioVital, o Matheus, por ter dado essa explicação mais técnica porque ele que entende. Muito obrigada, gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.